Música Olá, boa tarde, hoje é segunda-feira, 19 de novembro, estamos no ar com mais um jogo aberto regional e com você aí do outro lado da telinha. E lógico, você é sempre o nosso convidado a participar do programa, é só pegar o seu celular e enviar uma mensagem para o número 72250, aí você começa com as letras PV. E começou neste domingo a semifinal da Copa Band Vale de futebol amador. Jogando em casa, Unidos da Vila venceu o esporte atlético por 2 a 1. Nossa reportagem acompanhou o último jogo da semifinal entre o Nova União Caçapava e Vila São Bento de São José dos Campos. Veja como foi. Nova União e Vila São Bento entraram em campo com o mesmo retrospecto. Nunca haviam chegado a uma semifinal. E o jogo começou equilibrado, mas foi dos visitantes a primeira chance de gol. No contra-ataque, Rodriguinho avançou com perigo e Magrão, bem colocado, salvou. Já os donos da casa tentavam no toque de bola, mas paravam nos zagueiros. Do outro lado, os atacantes se aproximavam da área com facilidade. Neste lance, Fábio Sá quase abriu o placar. A resposta veio com Cecel, que bateu firme, mas para fora. Depois, Relaxa, da intermediária, acertou o belo chute que Diego espalmou. Só que na cobrança de falta, não deu para o goleiro. Aos 43 minutos, Relaxa não relaxou e fez 1 a 0 Nova União. A equipe de Caçapava voltou do intervalo disposta a ampliar a vantagem. Periquito, no primeiro lance, carimbou o travessão. Mais ofensivo, o Nova União era todo ataque. Atitude bem diferente da do primeiro tempo. Já o Vila São Bento até chegava, mas não conseguia finalizar. E quando vencia a defesa, Magrão fechava o gol. O domínio era dos donos da casa, que perderam várias oportunidades. Pior, sofreram um empate no finalzinho. Aos 45 minutos, numa bobeira dos zagueiros, nem por cobertura deixou tudo igual. Final, Nova União 1, Vila São Bento também 1. Com o resultado, os dois times vão para o jogo de volta no próximo domingo, em São José dos Campos, em iguais condições. Quem vencer fica com a vaga. Se houver novo empate, a decisão vai para os pênaltis. Mas o Vila São Bento leva vantagem, porque a partida vai ser dentro de casa. A gente viu que a equipe do União é uma equipe boa, né? Mas agora a vantagem nossa é decidir em casa. E lá a torcida comparece e empurra o time mesmo, entendeu? E isso aí eu estou botando muita força nisso aí, entendeu? Vai deixar passar a chance de ir para a final? Com certeza não, né? Primeira vez que a gente está chegando e espero chegar bem agora na final. Tivemos a oportunidade de ter decidido o jogo, infelizmente não conseguimos. Na única oportunidade deles de gol no segundo tempo, eles foram felizes e fizeram o gol. Mas não tem nada definido não. Com certeza nós vamos lá para ser classificado. Os dois jogos anteriores nós jogamos fora e classificamos. Não vai ser diferente. Acredito que lá vai ser a classificação. Confiante o técnico, hein? Antônio Carmo, boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Final de semana foi tudo bem? O coração aguentou, Palmeiras? Já tinha caído, né? Já tinha, né? Você já estava vindo para uma preparação, né? Exato. Foi feito assim, aquele negocinho. Pronto. É, 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 é tristeza, hein? Vamos falar de Copa Bande Vale, que rende muito mais, Antônio Carmo. Muito mais, não é? A gente sabe que a Copa Bande Vale está esquentando, semifinal apertado. E aí? O que você pode dizer para a gente desses dois jogos? Como a gente já tinha dito aqui, Andressa, na semana passada, dois jogos sem favoritismo, com equilíbrio total de ações. Então a gente teve um empate e uma vitória do time da casa por doisão. Então, sobre o Nidos da Vila e esporte atlético, o Nidos repete aquilo que fez na fase anterior contra o Primavera. Ganhou por dois a um em casa e depois foi buscar a classificação fora de casa. O esporte atlético é um time forte que já mostrou a sua competência, inclusive foi vice-campeão em 2011. Vai decidir tudo em casa agora, lá no campo dos alemães, no próximo domingo. Mas o Nidos da Vila mostrou que está estreando na Copa Bande Vale com muita força. Mostrando competência, fazendo a parte dele. Ele vai chegando aí apertado, mas vai mostrando que tem todas as condições também de chegar pela primeira vez à final. E o esporte atlético vai contar também com a força da sua torcida para tentar ganhar o jogo por dois gols de diferença no próximo domingo e chegar à final. Aí no jogo do Nova União, que a gente mostrou, Nova União e Vila São Bento. Relaxa. Relaxa. O que é fracasso? O que é fracasso? Magrão. O Dias joga o Verdão ano que vem lá e tal. Você vê aquela velha história, o que o futebol diz muito, o Muricy diz a bola pune, aquela frase, quem não faz toma, aconteceu. A gente viu muitas chances de gol desperdiçadas pelo time da casa, pelo Nova União, do Seu Moacir, da Érica. Olha lá o Rayan, que é o netinho lá do Seu Moacir, Santista. Grande abraço para ele, para a Giovana, que é palmeirense e que está curtindo a dor da eliminação e da queda. Mas não fez os gols, aí foi o Vila São Bento, numa bola longa, uma arrancada, empatou o jogo e o Vila São Bento agora vai decidir em casa, no campo do Sertãozinho, no próximo domingo. Vila São Bento tem esse histórico, já é a terceira vez que joga a Copa Bandevalha, das outras duas vezes foi eliminada em casa, em jogos de quartas de final. E agora está na semifinal, podendo, com uma simples vitória aí, para a grande decisão da Copa Bandevalha. Mas não dá para apostar nada aqui não, viu Andressa? No próximo domingo, com certeza, outros dois grandes jogos aí a gente vai conhecer. os dois finalistas da competição. Torcendo para que seja no clima que foi ontem, dentro de campo, muito disputado, confusão aqui e ali, mas dentro da normalidade, com a esportividade prevalecendo. Tá certo. Você pode conferir todos os resultados, a arbitragem, tudo certinho, no site copabandevalha.com.br. Agora falar para você de mais promoção aqui no Jogo Aberto Regional é o Jogo Aberto na sua casa com a Marabras. Tira uma foto da sua sala e posta no nosso facebook.com.br.jogoabertoregional e capricha na resposta. Por que você quer renovar a sua sala? Quem for mais criativo, leva um jogo de sala completíssimo com sofá rack e mesa de centro novíssimos da Marabras. Participe junto com a gente, fique muito bem na foto. Lojas Marabras, preço menor, ninguém faz. Jogo Aberto Regional vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco vamos falar do Guaratinguetá que venceu nessa rodada, mas continua na zona de rebaixamento. A gente volta já.